Fala, galera! Eu já pedi a minha forneiria original. Peça sua com o cupom CHARLA10. Link na descrição. Agora, em relação a isso, Canhota, sobre a sua passagem no Flamengo, você falou do Didi, falou do Zizinho, mas na sua passagem do Flamengo, você é um dos maiores craques do futebol. Tem um... Um episódio maneiro, né? Um momento, um episódio, que a gente até já contou no seu canal, e eu queria que você contasse aqui. Ô, Gourme, você disse que não ia falar nisso. Não ia falar do Garrincha? É. Que balançou, balançou. Foi esse gordo aí. É porque a gente tem que falar também de um outro grande gênio que jogou primeiro contra você, né? Isso. É que... Mané Garrincha. Mané. Aqui no Maracanã. O que o Mané Garrincha fez com você aqui no Maracanã? E quando eu falo... Parece brincadeira. Quando eu falo que eu não sei quem jogou mais, se o Garrincha ou se o Pelé... Eu vou te perguntar isso aí. Os caras dão risada. Mas é sério. Comenta isso na redação, é? Isso é sério. Então, aqui, ó. Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo, decisão de campeonato. Aí nós vínhamos... Era o Flávio, seu técnico, Flávio Costa? Flávio Costa. Nós vínhamos da Europa, certo? Com o Joel, campeão do mundo de 58. Sim. Que foi ponta-direita, sempre foi, campeão do mundo. Jogando na ponta-esquerda. Na excursão toda. E artilheiro do time. E o Luiz Carlos, é lá de São Gonçalo, terra do Gordo. Luiz Carlos e Cazuza. Era o ponta-direita. Então, era o Luiz Carlos, Henrique, Dida e Joel. Eu e Carlinhos. Certo? Muito bem. Carlinhos e Violino ou não? Carlinhos e Violino. Carlinhos e Violino. Depois jurou técnico do Flamengo, campeão. Jordão, lateral esquerdo, Jadinho e tal. Aí, viemos com o time pronto e tal. Tudo certo. Dois treinos antes do jogo. Na semana. Quarta e sexta. Com o apronto. Aí, o Flávio Costa pegou. Chamou e falou assim. Vou botar o Nelsinho no meio do campo. O Nelsinho. Nelsinho e Rosa, né? É. Já vinha do Madureira. É. Muito bom jogador. Que hoje é treinador. É, foi treinador do Vasco. É, exatamente. Gente da melhor qualidade. Sim. Fez dupla como Carlinhos, né? Muito bem. É, profissional da melhor qualidade. E você, vou te colocar pra marcar o Mané junto com o Jordão. Falei, você tá de sacanagem comigo? Flávio Costa. Pô. E Flávio Costa, ele era meio cabeça dura, né? Aí, eu argumentei com ele. Aham. Falei aqui. Por que que não bota o Nelsinho, que é muito mais marcador do que eu? Né? Pra marcar o Garrinche. Pra marcar junto com o Jordão. E eu dou uma ajuda ali. Então, já são três e tal. Sim. Não, não, não. Vamos treinar e tal. Primeiro treino. Falei, Flávio, não devo certo. Eu não tô me sentindo bem aqui. Tô torto. Não é a minha posição. Sou marcador. Eu chegar numa cobertura e tal, é uma coisa. Ser o primeiro combate? Tá maluco. Ah, mano. Sexta-feira eu apronto. Aprontou. Não aprontou, né? Só botou ali, é isso aí. Não dá certo. Olha. Não, eu não vou. Não. E o Joel, com toda a razão, chegou na concentração, pegou a mala dele. A mala dele foi embora. Eu faria a mesma coisa. E eu ia embora. Eu não ia jogar. Eu ia embora. O Joel pegou a mala e foi embora. Aí, eu entrei ali. Aí foi aquela vergonha que eu passei aqui. De novo, Maracanã. Essa vez tava cheio. Tinha cento e... Quase duzentos. Quase duzentos mil pessoas. Quase duzentos mil pessoas. Ele balançou na tua frente. Aqui, ó. Ali, naquela lateral ali, ó. Boa que... Isso aí, ele vai jogando, André. Ali, ali, ali. Aquela lateral ali. Aí, primeiro combate meu. Vinha o Garrins. Vinha o Garrins. Bola dominada. Dominou a bola. Aí, eu entrei aqui. Aí, o Jordão. Ele veio com a bola. Eu recuando. Aí, o Jordão. Para aí. Aí, eu parei. Quando eu parei, o Mané parou. Cara, imagina isso. Até agora. Maracanã lotado. O que ele vai fazer, Maracanã? Eu tô dojé. O que ele vai fazer? Eu tô imaginando o que o cara vai fazer. É, parou. Eu imagino também. É, é. Eu sou bom também. Eu não sou um boa bota. Tá pensando exatamente. Eu tô ali na posição dele. Vou fazer o quê? Vou pra lá, vou pra cá. Eu tô imaginando. Sei o que esse cara vai fazer. Mas tô aqui. Aí, ele parou. Eu parei. Jordão parou. Aí, ele começou a caminhar com a bola. Empurrar a bola. E eu tô parado. Aí, comecei a recuar. Jordão, para. Parei. O cara tá vindo. Aí, quando ele chegou ali, um passe e meio, ele fez assim. O que ele fez assim, eu vim pra cá. Ele voltou. Eu voltei. Ele parou. Eu tô parado. E o Jordão? Tá parado. Parado. Porra, isso é brincadeira. Administrador, porra. Aí, ele, de novo. Tá. Aí, eu. Pra cá. E o Jordão comigo. Ele passou aqui, ó. Cara. Na lateral. Cara, balançou pra um lado ou pro outro. Eu não posso voltar, porra. Se eu tô parado, eu vou voltar. Sou elástico. Exatamente. Ele passou aqui. Vou embora. A sorte. Isso é o primeiro combate. É. E é aqui. Não era lá. E é aqui. Eu tô na intermediária. Tô na intermediária. E a galera do Fusso. Imagina. Que bom. Ô, seu babaca. Vai pra onde? Vai pra onde? Tá maluco? Ó. Eu escutando tudo isso aqui. Deve ser algo sensacional de vir no Maracanã. Só que, com o Jordão, ele driblava. O Jordão ia embora. E fazia a jogada. Porque o Jordão não dava pontapé nele. Não encostava nele. Às vezes, encostava e tal, mas do jogo. Os outros laterais, não. Dava pontapé nele. Descione. Porra. Aí ele passava e ia embora. Parava lá. Quase lá na linha de fundo. E o cara ia correndo atrás dele. Aí ele driblava de novo. Voltava pra cá. Aí o cara tinha que voltar. Porra. Aí ele bagunçava, cara. Com isso aqui com 200 milhões. Porra. O povo. É. Por isso, ele é a alegria do povo. Exatamente. Bom. E aí, eu tô aí de manel. O que que eu vou fazer? Mais um João, né? Mais um João. Ele dizia, todo cara que me marca é João. João. Vira o João. É. E eu virei João. Aí veio o gol, que foi o pior. Foi o pior lá na linha de fundo. Antigamente, o fotógrafo podia ficar na linha de fundo. Sim. Bem rente ali. Não era lá atrás. Bem rente. Atrás das placas. Exatamente. Ficava todo mundo ali. Aí ele parou a bola aqui. Na linha de fundo. Parou a bola. Não tem pra onde ir. Aqui ele tá fora do campo. E aqui a gente cerca ele. A mesma coisa. Parou a bola. Rente a linha de fundo. Eu na frente. O idiota na frente. E o Jordão lá atrás. E ele... Aí ele fez a mesma coisa. Porrou a bola. Porrou a bola. Eu vim recuando. Aí o Jordão... Tá bom. Para. Parei. Aí ele... Aí... A mesma coisa. Falei, eu sei que esse cara vai passar aqui. Mas... E pegar. E chegar junto. Aí ele fez assim. Voltou. Fez assim. Voltou. Fez assim. Eu vim pra cá. Linha de fundo. Ele passou aqui. Acabou de passar por nós dois. Chutou. Não foi o cruzamento. Ele chutou direto. Bateu o cruzado. A bola bateu no rosto de Vanderlei. Que era o quarto zagueiro. E entrou. Foi o primeiro gol dele. Aí você pergunta. Aonde você e o Jordão estavam? Aonde? Junto com os fotógrafos. Embrulhado lá. Embrulhado. Batendo o bolo. Nós não vimos o gol, cara. Ele passou aqui. Embrulhou nós dois. O fotógrafo que estava aqui. A gritaria. Nós olhamos e botamos lá dentro. Primeiro gol. Absurdo, né? Pô. Mas é um negócio de maluco. E ele fazia isso na Copa do Mundo. É. Mas o pior não é a Copa do Mundo. Ele fazia isso quando era solteiro contra casado. É. O jogo na pelada. Para o Garrincha não tinha isso, né? Tinha. Era jogo. Aí você ia lá em Pau Grande, como várias vezes nós fomos lá. Ele estava no meio daquele, sei lá. Índio, dos amigos dele. Tem uns nomes engraçados lá. Fazendo a mesma coisa. É. Bagunçando. Descalço. Descalço. Era dele, cara. É. Aí diz que hoje. Ah, mas hoje ele não faria isso. Isso. Pô. Hoje ele ia matar o cara. Ele ia matar o cara. É. Porque a galera tem mania de dar preparo físico só para o Bucutu. Imagina o Garrincha com preparo físico do Neymar. Com o Foco e tal. Nós não jogaríamos de vergonha, esse futebol que tem aí. É verdade. É. Então o que acontece... Esse jogo não está nem aqui, né? Você já está fora. Exatamente. Então o que acontece? Ele fazia isso assim. De uma forma natural, né? Natural. Exatamente. Aí os caras dizem... Ah, mas hoje seria... Ofensa, né? Ofensa, graças. Isso é um absurdo, né? Não era. Aquilo era dele. Lógico. Aquilo era dele. Como o Pelé fazia. Ele vinha com a bola, dava um corte para cá e com essa perna voltava para cá. É. Aí você se acompanhasse e me embolava perna com perna. O que ele está fazendo, né? Como é que esse cara faz isso? É. Aquele lançamento que eu dei para ele. Estou falando sobre... Não sobre o lançamento, mas sobre o domínio dele. Ele subiu atrás do zagueiro, botou no peito. Olha a complicação agora. Ele botou no peito, tá certo? Atrás do zagueiro. É, não é uma... A bola não bate... Ele botou no peito e girou para cá para tirar do cara. Porque o cara está aqui, cara. O zagueiro e ele está aqui. A bola chegou aqui no peito. Ele tem que dominar aqui e tirar o cara. Porque o gol está aqui. Sim. Isso tudo com a bola grudada no peito. Girou aqui, trocou a passada, chutou e fez o gol. Porra, você está maluco. E ele é maluco. O cara desse nível é... Não, ninguém fez isso. É. Vários e vários excepcionais não fizeram isso. E o cara faz várias vezes. Várias vezes. E a outra bola no peito dele. É. Mesma jogada. Ele subiu e tocou de cabeça para o Jairzinho. Foi. Que vinha entrando para fazer o terceiro gol. Meio que ele entra quase com bola e tudo. Aí eu fui perguntar depois para ele. Por que você me dominou no peito, cara? Mesma coisa. Ele falou que o cara estava muito junto. E aí eu já me antecipo, dou o passe logo, né? Eu estou aqui no meio do campo. Não estou vendo que o cara está junto. Eu estou vendo ele. Eu tenho que botar a bola nele. É referência. Não é no cara. Exato. Aí, o que ele fez? A bola veio aqui. Ele está junto. Se está assim, ele domina. Uma ou outra. Ele aí subiu e deu de cabeça. O Jairzinho entrou aqui. O condenado está... O condenado é um bom sentido. Ele está vendo, antevendo. Por isso que eu estou dizendo. Várias facetas do jogo ali, olha. O gênio. Ele é gênio. A bola está chegando em você. Então, é momento. Sim. E o gênio é momento. Você não é gênio. É toda hora, né? Você é gênio no detalhe, né? Exatamente. Pô, é isso. É.